Há apenas a dúvida se poderá apresentar uma linha de três centrais, já vamos confirmar. O Ali Reza Beiranvan é o guarda-redes, como disse, um guarda-redes com passagem pelo futebol português. Ele estava no Boa Vista na época passada, cumpriu a temporada 21-22 no Boa Vista, é ele o guarda-redes. Sadek Mohahami é o lateral direito, depois os centrais ou saírem a um deles, garantidamente. O Purali Ganji é central também de origem, o tal número 8 a que fazíamos referência, o Mohamadi é lateral esquerdo. Depois no meio-campo deve jogar o Chesmi como o médio mais defensivo, o Aysafi no lado esquerdo, depois o Ali Karimi e o Nuhulai no ataque à presença de Ali Reza Yaen Baksh e também de Mehdi Taremi, o goleador do Futebol Clube do Porto, que leva 27 golos marcados em 61 jogos na seleção iraniana. Pierre Castile, mas também do Bocaio Saka que joga naquele corredor, cruzamento da Trippier. E o que menos fulgurante do Alexander Arnold é Trippier, o dono do lugar, ficam ali a pedir penalti. Os homens da seleção inglesa estão em cima. Olha o que só, cruzamento largo, tenta ali o... sem conseguir vencer, 3 empates e 3 derrotas, cruzamentos e ali a grande oportunidade. Choca o Ali Reza com o companheiro de equipa e é uma grande bola. É, eu diria que é um... O que não parece, de facto, em nada... Aliás, tem todo o percurso no futebol quarta-rede, nem por isso. O Oceani. Não sei se deram alguma coisa logo para as douras. O jogo que, à volta de 10 minutos, tempo de jogo parado, é muito mal estado. Tentou, fez o seu papel, mas não estava lá. Este no futebol é assim. O Azar, neste arranque, claramente, condicionado por este choque violento. No nariz, o choque é, de facto, muito violento. É o Aysafi ou o Ali Reza? O Ali Reza para o cruzamento fica muito curto. O Arbitro Brasileiro, o Rafael Claus, a assinalar a Farca, mesmo, nos mundiais desta seleção. Extra motivados. Esquisou. A forte organização defensiva do Irão. Volta a tentar aqui surpreender. Pois, já este lance de ataque com a bola a chegar aqui ao Poucaio Saca. Empatou com o Portugal, perdeu para um zero com a Espanha. Ganhou a Marrocos. Praticamente estão ali coladas. Grande bola. Para Saca, cruzamento, primeiro, remate na malha lateral. É a primeira grande oportunidade. Remate de meio. Grande bola para Trippier. Passo para trás. Toque de cabeça de Kane. O anterior. Cruza Trippier. Toque de cabeça. Bola no ferro. Passar o tanco com os galoirão. Portanto, vão agarrados. Nem com asas. Capceamento espetacular. Passo para Sterling. Apoio o Talhoutchá. Mais um cruzamento que é bom. Capceamento. E a gola. Marca a Inglaterra. Minuto 35. Jude Bellingham. Dá vantagem à seleção dos três leões. O terceiro mais jovem da seleção inglesa. Em estreia num campeonato do mundo. A marcar o primeiro. E ao terceiro aviso. A Inglaterra marca mesmo. E vem a jogada espetacular. E começa com um grande passo do Maguire. O central. Aquele passo vertical. Não dá ali só a dar de um lado para o outro. E ele tem esta capacidade também. De se não inventar muito. O passo entra logo perto da linha defensiva do adversário. E depois a bola entra para cruzamento. E tem os dois médios. O Bellingham e o Mount. A fazer o movimento de aproximação. Tem três homens. O passo é espetacular. O Mount toca para dentro. E está na área. Está ele e está o Bellingham. Portanto, tem três atacantes. Diria eu. Que é o ponto de lance. E os dois médios interiores. O Mount e o Bellingham. Uma grande jogada da Inglaterra. Um grande golo que começa. E um grande passo do seu central. O Matthew de 19 anos. A faturar aqui o primeiro. Com a camisola da seleção inglesa. Ao 10. Recupera a Eric Kane. Apoio no corredor. Mas já não chega. A altura de esticar um bocadinho mais. Dá ali a tabela com o Sterling. Sim, mas os jogadores virão estão a correr errado. Uma reguada na bola. Difícil para o Bocaio Saka. Que faz depois falta. Desperde outra vez a bola. Atenção à Inglaterra. Bem jogado. O Reim Sterling aparece do corte. Rice. John Stones. Trippian. Virar para Shaw. Antecipação de Moahami. Desperde outra vez a bola. Atenção à Inglaterra. Bem jogado. Do Reim Sterling aparece do corte. Ele tinha ficado lá. O Boahami que foi o homem que estava na linha de fundo. Depois de ter dividido o lance com o Lecceau. Ele apareceu ali, diria, fora ali. Quase que saltou dos placards e voltou. Ele tinha feito ali a tentativa de bloqueio atrás. Estava na linha de fundo. E é ele que vale para eliminar este jogado. Outro pé de canto para Luke Shaw. Toque de cabeça de Maguire. Remato. Sterling entrou no Harry Kane. E o Sterling a espera. E a rematar para o golo outra vez. Assistência de Harry Kane. E o golo de Reim Sterling. 3 a 0 para a Inglaterra. Em 10 minutos. A Inglaterra marca 3 golos. E possivelmente tem a questão arrumada. Sim, já que o 2 a 0 tinha. Agora está arrumada e embalada. Pronta para oferecer. É uma grande jogada. Que começa lá atrás. Numa tentativa de pressão por 4ª equipa do Irão. A bola vai circulando. 3 a 0 para o Stones. Depois a bola vai para o Pickford. Que bate a bola meio. Enrolada. O Kane baixa muito bem com o central. E vê-se que vem logo para dentro. Um dos médios. Depois aqui o central. Tenta adornar. O Saka rouba-lhe a bola. E depois é a jogada do Bellingham. Que o Sterling estava mais a direito para a baliza. E ele escolheu o Kane. E o Kane tem esta qualidade. Não há nenhum fora de jogo. Grande finalização de Raheem Sterling. Para o 3 a 14 minutos. Adicionais. Recordo que o jogo esteve parado. E só o Kieran Trippier. Bola parada para o lateral do Newcastle. Tira a defesa. Tentar ali a tabela com Mount. Lá está o Chesmi. Versão da Saka. Obrigado. Temos mais duas claras oportunidades para marcar. A bola na barra de Maguire. E o remate de Aysafi. Cruzamento bem feito. Remate de primeira. A sair por cima. É o primeiro remate da seleção iraniana. Cá está. A capacidade que a equipa tem para descansar. A ideia será colocar lá a bola. Cá está a procura de... Amarelo. ...em que foi para o seu lugar. Número 17. A lei da vantagem. Grande para o Norte de Harry Kane. Depois a falta. Torce ali o pé. Depois com o cajo em cima do pé. E vamos ver o que faz o treino. Remate. Tenta ali ganhar qualquer coisa na linha de fundo. Nos homens do meio-campo para a frente. Jude Bellingham consegue o cruz. Auxiliar. Cruzamento tirado. Ou saída de... Ou sem vincado. Ao longo da primeira parte. Outra vez. Não tem estado tão assertivo no jogo. Kieran Trippier. Muito bem. Harry Kane. Muito mais do que um ponto de lança. Cruzamento tirado. Corte da defesa. Bola para Sterling. Ponta pé forte. Bate ali no adversário. Esperar pelo apoio. Aparece agora o apoio. Vai para o pontapé. Remate. A sair. Vamos ver o que faz o homem do Arsenal. Bukaio Saka vai para dentro. Vai para o remate. E vai para o golo. 4 a 0. Binge de Bukaio Saka. Está feito o quarto. Para a seleção inglesa. Trabalho individual. Depois de Ryan Sterling ter resistido à tentação de cair. Porque o falta. Conseguiu colocar a bola em saca. E está feito o 4 a 0 para a Inglaterra. É muito bem. O jogo a partir do início da segunda parte. Logo começou a ficar mais simples para a Inglaterra para atacar. Valeu ali um ou outro movimento da linha defensiva que conseguiu cortar. Vamos ver a reposição do guarda-redes. E este espaço. A equipa é uma coisa estranha. A equipa sobe na frente. O guarda-redes vai. Que é a tentativa do conjunto iraniano. Boa bola. Remate. Marca Medi Taremi. Pontapé. Fulminante do atacante do futebol. Cúmulo do Porto. No primeiro remate enquadrado na baliza. Que a seleção iraniana faz. Marca. Numa grande finalização. De Medi Taremi faz o 4 a 1. Marca o golo do Irão. É o 28º na seleção. É muito bem jogado. O passo é fantástico. O Taremi vai estando à procura do espaço. Ele está livre de marcação. E agora vai entrar nas costas. Espetacular. O passo e a finalização. Mal aqui o Maguire. Porque deixou o avançado entrar nas suas costas. E o Taremi é saltado. Ele é um cacete. Antes da chegada do Stamson. Muito bem. O Taremi. Para as entradas. De dois homens dentro da área. Vai ali para o passo. Para a tentativa de finalização. Remonte. Atenção a Rashford. Vai para o remate. Não. Vai para a finalização. A finalizar que categoria. 5 a 1. Que classe de Marcus Rashford. A simular o remate de pé direito. A vir para dentro. E a finalizar. Para a mão cheia de golos. Da Inglaterra. Mais uma vez Harry Kane. Aquela recepção. É meio caminho andando. É espetacular. A bola vem bem alta. Vamos ver um balão. Ele deixa a bola bater no chão. Foi feliz também. Porque agora dá uma ideia que ela bate no chão. E na canela. E sai uma recepção orientada. E depois entra no Rashford. Que normalmente. Ou muitas vezes. É um jogador que não finaliza muito bem. Mas aqui faz tudo de forma perfeita. Espetacular. Quase que um passo para a baliza. A tirar a bola do guarda-redes adversário. Depois de tirar. Pass de Bellingham para a subida. Pelo menos foi isso que foi noticiado. Foi julio e fim. E esta época tem estado em destaque. Atenção a Taremi. Remate a sair torto. A torta. Obrigado. 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 Obrigado.